Vendo Tomás Costa, ele que é sempre muito polêmico em tudo que aparece, né? Mas polêmicas erradas. Eu não gosto desse rapaz. Os últimos acontecimentos que envolveram aí Tomás Costa não foram nada agradáveis. E agora ele tem um atrito aí, né? Com o filho de Otávio Mesquita, Marisa. Por que que isso aconteceu, gente? Ai, gente. Eu achei... Primeiro que eu achei meu biscoito. Confesso, já começo assim, meio que eu já estou fernando, meu povo. Porque assim, Tomás Costa, ele que já é conhecido nas redes sociais, é influenciador, ator também. Ficou muito mais conhecido, principalmente depois que ele fez a novela Carrossel, do SBT. Ele continua aí nas redes sociais aparecendo, mas sem ser de forma positiva, né? Na verdade, o que aconteceu foi que nessa quinta-feira, no dia 22, o clima esquentou muito entre o Tomás Costa e o Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, né? O criador de conteúdo, o Tomás, agrediu o herdeiro do empresário. Os dois jovens estavam para se enfrentar em uma luta que é a quarta edição do Fight Music Show, um evento que une entretenimento, mas também esporte já vai acontecer no dia 24 de fevereiro. Na ocasião, eles, que são adversários, como você pode estar vendo aí no vídeo que está passando para vocês, eles se encontraram e aí o Tomás Costa achou por bem, dá uma chamada ali no Luiz Otávio. E acabou, pasmem, dando um empurrão no herdeiro do Otávio Mesquita, viu? E respeite o empurrão, meu povo, olha só. Nossa! Demais, né? Ai, desrespeito. Gente, o clima ficou tão tenso que os dois precisaram, como vocês estão vendo aí, ser afastado pelos colegas e pelos funcionários, viu? Além disso, gente, vale lembrar que essa edição do Fight Music Show vai ter também uma luta principal, que é do Popó Freitas contra o Kleber Bambam. E aí, eles vão se enfrentar. Inicialmente, era para o Tomás enfrentar o MC Biel, mas o MC Biel não vai poder participar da luta e aí foi designado o Luiz Otávio para enfrentar o Tomás Costa nessa luta que já acontece no dia 24. O Tomás Costa explicou que o empurrão aconteceu e já é chamado aí de test-talk, ou seja, é algo que já é natural, que já acontece aí dentro dessas questões de disputa mesmo de luta, né? Que é o que vai acontecer entre eles dois. E aí, eu acredito, me pareceu, Su, posso estar enganada, mas me pareceu aquela coisa assim meio combinada e tal. Eles, inclusive, foram para as redes sociais falar sobre o assunto. E aí o Tomás Costa mandou aí uma direta, bem direta, para o Luiz Otávio. Vamos acompanhar para vocês entenderem um pouco mais dessa confusão zona. Mosquitinho, na live lá, que a gente fez junto, eu queria apostar 10 mil reais com você casado para levar 20 quem ganhasse a luta. Você não quis. Você falou que não quer dinheiro, que não está pensando em dinheiro e tudo mais. Vamos apostar, então, 10 mil reais em cestas básicas para as pessoas necessitadas, para quem está precisando, para a gente entregar na comunidade? Quem perder 10 mil em cesta básica? Vamos fazer isso daí? Você topa? E além disso, a gente também tem o pronunciamento do Luiz Otávio dando uma resposta aí, muito bem feita, para o Tomás Costa. Então, vamos acompanhar aí, gente, que resposta, viu? Tem uma frase que diz que a covardia não é apenas o medo de enfrentar o perigo, não, mas é também o recuo diante da verdade. Hoje teve o treino aberto aí, queria agradecer. Muitos de vocês compareceram presencialmente lá para fazer foto, mandar um apoio. Muitos estavam na live mandando a força aí, mandando a torcida, a galera, a torcida do Biel aí. Cara, muito obrigado, vocês estão me dando maior força, maior apoio aí, como torcida, para arrebentar esse Tomás Costa. E falando em Tomás Costa, o covardão, que vocês já sabem, a história desse moleque é de um covarde, né? E, obviamente, ele não ia deixar de ser um covarde mais uma vez, como foi hoje. Ele fez questão de juntar toda a equipe dele e a do Negro do Borel para subir lá onde eu estava, quietinho, de boa, esperando a hora. Deu o DC, né? Eu estava sozinho, eu com meus dois treinadores. Aí eu estava lá quietinho, ele subiu com os amiguinhos dele lá, para quê? Para me dar um empurrãozinho dele, né, cara? Então, uma coisa, irmão, você é covarde, você sempre vai ser um covarde. Todo mundo sabe que você é covarde. Então, moleque, para de falar de nome de Deus, porque as suas atitudes, o seu comportamento não condiz com nenhuma religião e com nenhuma pessoa que realmente leva a fé a sério. Se você para de ser moleque, se até hoje não te colocaram na linha, eu vou ser o primeiro a te mostrar o que é ser homem de verdade. Uau! Gente, ai, meu Deus, eu chorava, a pessoa fala desse jeito comigo. Minha, chamou pra pressão, né? Chamou pra pressão, viu? Mas, ó, minha, eu estava comentando com as minhas aqui que o filho, né, do Otávio Mesquita, gente, a mesma voz, seu pai... A cópia. A cara dele passada, até o gosto, a voz, é verdade. Muito parecido, mas, assim, concordo em algumas coisas aí com o filho do Otávio Mesquita, né? Porque, assim, Tomás Costa ainda tem que aprender realmente a ser homem, porque crescer pra cima de mulher, ele sabe, né? A gente chegou a comentar vários episódios aqui, inclusive, no programa da tarde, quando ele estava em um relacionamento com a Tati, né? Os dois saíram do reality da Fazenda, engataram um namoro que foi repleto, de muita polêmica, muita confusão envolvendo episódios de violência. E agora a gente vê o Tomás nesse estilo aí, agora lutando, né? Fazendo participações nessas lutas, nesses eventos. Maiara, quero até te perguntar, você que vive, assim, esse mundo do esporte, tá na moda, é o quê? Tipo assim, com que intenção? Porque a gente vem vendo, depois do Whindersson Nunes, cada vez mais famosos participando desse tipo de evento, né? Como ele disse, MCBEL, entre vários outros aí. É isso, esse evento em específico que vai acontecer amanhã, o Fight Music Show, é justamente isso. É um evento de luta de influenciadores da América Latina. Então, os influenciadores da América Latina se reúnem pra fazer essa luta. Essa luta que vai acontecer amanhã vai ter ali o Luiz Otávio com o Tomás Costa. Até então era o MCBEL, mas ele não pôde porque ele se lesionou. E aí o Luiz Otávio entrou no lugar dele. Mas aí a luta principal é o Pó-Pó com o Bambam. Essa luta já é bastante aguardada, porque muito se falava sobre isso. Os dois sempre se provocavam nas redes sociais. Mas é justamente isso. Tudo que acontece antes da luta é combinado, é biscoito. É um evento de influenciadores, ou seja, um evento que tem que engajar mesmo antes da luta. Eles têm que fazer tudo que têm que fazer, se provocar nas redes sociais, e se empurrar quando se encontrar, enfim, pra conseguir, e consegue com muito sucesso, que no dia da luta tem uma audiência gigantesca, porque todo mundo realmente está esperando essa luta de amanhã, tanto do Luiz Otávio com o Tomás Costa, como a principal, que é a do Pó-Pó com o Bambam, que já vem se provocando há muito tempo. Então, é um evento justamente disso. De luta tem luta tem, mas também tem muito combinado, tem muito biscoito, tem muita estratégia. É um evento parecido com o que o Whindersson participa. O Whindersson luta justamente com outros influenciadores no mundo. Então, é exatamente essa mesma coisa. Mas, assim, qual é o intuito principal desse evento, né? Já que eles não fazem isso profissionalmente. Não, não. Tem algum intuito principal, alguma coisa? Só pra se divertir mesmo e engajar nas redes sociais? É isso, é isso. Eles treinam, claro, eles treinam bastante antes, né? É pra valer a luta? Não, não é pra valer, não tem aquela mesma punição, aquela mesma regra de uma luta principal. Até porque eles não são lutadores principais. Mas eles treinam básico, como a gente vê nas imagens, pra também não passar vergonha, né? Não fazer muito feio. Então, a gente vê, o Whindersson tem rotina de treino justamente pra não fazer muito feio. É um evento de luta. É um evento de luta. Eles não são profissionais, mas é um evento de luta de influenciadores. É justamente isso. Pra se manter na mídia, pra ter um biscoitinho ali. E consegue, consegue muito bem. Consegue num feito, assim, gigantesco. Porque até então, só se falava, até essa última semana, só se falava da luta do Popó com o Bambam. Muito, muita expectativa. Agora, com esse empurrão que ele deu no Luiz Otávio, todo mundo agora vai querer assistir mais cedo, que é a luta do Luiz Otávio e do Thomas Costa mais cedo, pra acompanhar eles dois. Então, é justamente isso. É muito engajamento ali por trás. Mas, assim, até porque, né, você falou que a luta principal é do Kleber Bambam com o Popó. E o Kleber Bambam, né, que mora fora do Brasil, passa muito tempo aí, ele também já é do esporte. Ele já vinha treinando fora do Brasil, né, já leva um pouco mais a sério essa história de luta. Já treina já há bastante tempo. Então, assim, e com o Popó, que é um lutador profissional. Como é que fica isso na hora? Será que vale tudo ali? Ele luta de igual pra igual? Ah, o Popó pode lutar com o Kleber Bambam, como ele luta com outras pessoas. Ele vai lutar. Ele vai lutar. Se pode lutar, mas que ele vai. Ele vai lutar. O Bambam tem que ter muito cuidado. Inclusive, hoje foi a pesagem deles dois, a pesagem principal ali pra luta. O Bambam, ele ficou com um peso a mais do Popó de seis quilos. Ele ficou ali bem no limite, quase não passava, quase não conseguia. O Popó? O Bambam, mais pesado. Ah, mas que ele é maior, ele é maiorzão, né? O Popó é pequeno, apesar dele ser forte, mas ele é pequeno na estatura. Então, o Bambam ficou ali quase no limite do peso. Ele chegou a tirar uma parte da roupa, um gorro que ele tava usando pra ver se dava uma diferença. Mas ele ficou bem quase no limite do peso ali pra luta com o Popó. Ele já mostrou que é bem mais alto. Tem um porte maior, mas a gente tá falando do Popó, né? Lutador profissional. O Popó com certeza vai entrar ali com gás. A luta foi iniciada com provocações do Bambam, então o Bambam vai ter que aguentar ali um bocado, viu? O Popó foi o que lutou com o Whindersson, né? Inclusive? Foi. Foi o mesmo que lutou com o Whindersson. Tá aí, vamos conferir então esse vídeo dessa treta. A gente observa aí nessa treta do Tomás com o filho do Otávio Mesquita, que na hora que o Tomás empurra o rapaz, né? Ele ainda devolve jogando água no Tomás, né? Ele jogou água. Tem áudio esse vídeo, Neto? Vamos colocar ele na íntegra pra gente ver, pra ver se a gente se anima pra assistir essa luta amanhã, né? Olha só. E aí, mano? Você não pensa que a gente vem até você. Você é mais baixinho do que eu imaginava. Tchau, tchau. Ai, foi treta daquelas, hein? Dá realmente aquela animação, gente. Eu tô muito ansiosa pra essa luta. Que é super necessário, realmente, pra poder chamar a galera pra assistir a luta. A gente já ficou com vontade aqui. Apesar de saber que é trash talk, né? Essa provocação antes da luta acontecer, que é geralmente combinada mesmo. Trash talk. Tá, meu bem. Tá, querida. Ai, agora eu olhei o bem. Eu trouxe aqui esse termo pra trazer pra vocês, porque assim... Explica o que é isso. É um trash talk, gente. É justamente essa provocação que o Tomás foi fazer ao Luiz Otávio Mesquita. Então, assim, gente, eles já tinham combinado isso. A gente percebe visivelmente isso, né? Posso estar enganada? Posso. Mas foi o que nos pareceu. E já é uma prática muito fácil e muito corriqueira, né? Entre quem vai se enfrentar num ringue de luta. Que é o caso deles dois. Justamente pra trazer a galera pra assistir. Justamente pra levar a galera pra pagar os ingressos. Pra dar aquela animada no evento. Pra que não tenha só uma luta principal. E que o evento não fique ali em refém. Apenas de uma luta. De dois principais. Mas sim, que todas as lutas tenham ali quase o mesmo grau de importância. E consiga chamar a atenção da galera da mesma forma. Então, já é algo normal, corriqueiro. A quem vai se enfrentar no ringue. Mais o Trash Talk, que eu achei que foi muito mais combinado do que os outros. Lembrando que ainda tem a luta do Nego do Borel com o MC Gui. Também vão lutar o Nego do Borel com o MC Gui. Essa aí vai ser um embate, né? Que gostam. Já tem tretas aqui na vida pessoal. Acabam levando pra ir pra luta, né? Eu levaria. Eu levaria. Eu sou levante isso. E eles pegam pessoas que já tem ali uma coisinha que é pra dar um engajamento maior. Eu tava lendo aqui informação sobre o Bambam. Ele não revelou quanto ele já ganhou pra participar dessa luta. Mas ele disse que já ultrapassou o prêmio do Big Brother, que foi 500 mil na época. Meu Deus. Nossa! Mas ele ganha... Mas a luta de amanhã? É, porque ele ganha... Não é luta nós três? Ele ganha com cachê e com os patrocínios. Ele foi patrocinado por uma grande marca pra essa luta de amanhã. Entrar lá todo vestido com a marca aqui, a marca aqui, a marca aqui. Entendeu? Todo aquele rolê. Então, ele foi patrocinado por uma grande marca. E disse que já ultrapassou o prêmio do Big Brother, que foi 500 mil na época, quando ele ganhou, né? Minha, vale a pena, né? Vale a pena. Uma confusãozinha dessa aí. Apesar de o pessoal tá fazendo... O nariz saindo sangue, o olho... Pois é, meu amor. Que isso era, gente? Mais de 500 mil, bota um negocinho, uma pomadinha. Tem nadinha, né? Tem nadinha. Mas, ó... É o quê, Neto? Eu pensei no Neto. Aí eu digo assim, eita, lá e vem, pô. O Neto vai já pegar essa ideia, ó. Como ele fala alguma coisa. É, fica um pontinho aqui no meu ouvido, que o Neto, né? Nosso prototor, fica falando comigo. Porque nem sempre... É uma coisa assim... Nem sempre é uma coisa assim, né? Não, é lá. Que dá pra falar. Que dá pra falar. É verdade. Mas, ó, continuando aqui...